Música Oi, eu sou o Matt, e vocês sabiam que tem um episódio da segunda maior série da Nickelodeon que está perdido porque a Nikki se recusa a lançá-lo? Isso me enoja, mas ao invés de procurar esses episódios perdidos por conta própria, eu vou falar deles pra vocês ganhar dinheiro em cima para dar gasolina a meu alcoolismo debilitante. Álcool aliviador. Se você não viu a primeira parte do vídeo, relaxa, não é tão importante, mas você tem que entender que eu preferi colocar uma história por camada, para assim a gente explicar elas melhor sem ter que correr por cada uma delas. Esse iceberg irá focar em desenhos perdidos, que cenas existem provando sua existência, mas ainda perdidas. Então sem mais delongas, porque todo mundo sabe como icebergs funcionam, e vamos mergulhar nas almas profundas do segundo iceberg de desenhos perdidos. O ano é de 2001. Harry Potter teve seu primeiro filme. Os Padríos Mágicos teve seu primeiro episódio. Bush virou o novo presidente dos Estados Unidos, e claro, eu nasci. Todos eles são da mesma importância. E neste mesmo ano, Bob Esponja teve um evento tão obscuro que as chances de vocês terem o visto, ou sequer ouvido falar dele, são basicamente nulas. Mas que mesmo assim, vocês devem ter visto ele por completo. Certo, deixa eu explicar. Em 9 de março do mesmo ano, a Nickelodeon estava lançando o seu mais novo episódio do seu desenho mais famoso, Bob Esponja. Mas, esse não foi um episódio qualquer. Foi um episódio especial. O episódio especial contava a história de Patch, o pirata, que, como sempre, está nos contando uma história sobre o fundo do mar do seu personagem amarelo favorito. O especial conta a história de como a âncora cai em cima da casa do Bob Esponja. Com raiva, Lula Molusco, Patrick e Bob Esponja escalam a corrente a que a âncora está presa, e se encontram dentro do navio do holandês voador. O holandês voador, então, os obriga a fazer parte da equipe. Quando os três obviamente falham, ele resolve comer os três. Bob Esponja, então, rouba uma meia, que é especial para o holandês, e decide que, em troca da meia, cada um deles tem direito a um desejo. Depois de desperdiçar os dois primeiros desejos, Bob Esponja deseja que o holandês voador vire vegetariano. Os três viram frutas, e o episódio acaba com o holandês correndo atrás dos três. Agora, se você viu as primeiras duas temporadas do desenho, esse enredo é bem familiar. Isso se deve porque esse é um episódio de verdade. O especial em questão foi reaproveitado para um episódio de verdade da segunda temporada chamado Marujo na Marra. E ele está 95% encontrado, e é possível vê-lo em inúmeros lugares. Mas o que estamos procurando são esses 5%. Durante o especial que tem o nome de You Wish, ou Seu Desejo, a história era um pouco diferente. O episódio começa com um patch explicando exatamente o que irá acontecer no especial. Com ele dizendo que mais pra frente do episódio, iremos ter a oportunidade de escolher o final do episódio, usando o número que aparece embaixo da tela. Ele disse para apenas anotar o número, porque a opção só irá ser liberada mais pra frente. O episódio continua como se deve, tendo as mesmas cenas que temos no episódio final. É certo que, quando a cena dos desejos chega, nós somos ditos para ligar para o número, e escolher um dos três personagens para fazer o pedido. Mas antes de revelar quem ganhou, nós somos mostrados dois personagens que não ganharam. Primeiro, o Patrick, que deseja um pacote de goma de mascar, e o holandês voador, os come. Segundo, é o Lula Molusco, que deseja que nunca tenha conhecido Bob Esponja ou Patrick, e leva os três não sabendo quem são, e o holandês, os come. E o ganhador é o Bob Esponja, com seu final sendo o final que temos no episódio. Essas cenas nunca tinham sido passadas na TV de novo. Mas relaxa que essas cenas não são perdidas, porque em uma compilação de DVDs em 2009 chamada Bob Esponja e os 100 primeiros episódios, nós não só temos as cenas em HD, como temos as cenas de explicação do início. Porém, duas perguntas ainda estão em aberto. Será que esse evento foi manipulado? Que só fizeram a versão do vencedor? E se não, por que diabos a versão do Patrick e Lula Molusco são tão sem graça? Bom, é aí que temos o problema. Foi vazado no YouTube uma gravação das cenas, dublada em espanhol, com um pet anunciando que o Patrick ou o Lula Molusco ganharam tal votação. O problema é que pela reação do pet, nós podemos ver que os desejos são diferentes do que temos no final. Deixa eu explicar melhor. Dá pra entender que os finais com os personagens sendo comidos seriam mostrados pra quaisquer fossem os perdedores. Então, por exemplo, se o Patrick ganhasse, a cena do Bob Esponja e Lula Molusco seriam com os dois sendo comidos. Então, até hoje não temos essas outras versões dos finais, se é que elas realmente existem. Mas pelo lado bom é que temos as reações do pet, mas o lado ruim desse lado bom é que são apenas em espanhol. Até hoje a versão original em inglês das cenas estão perdidas, a não ser que a própria Nickelodeon as lance, o que é improvável, essas cenas estarão perdidas para sempre. Por mais que as cenas tenham sido encontradas, a procura ainda não acabou. Bem-vindo de volta a Nickelodeon dos anos 2000. E por mais que essa emissora tenha feito sucesso incrível quando se vem falar de desenhos animados, eles começaram a se dar bem de verdade quando se vem falar de seriados. Manual de Sobrevivência, Escolar do Ned, Zoe 101 e iCarly, todos são exemplos do quão popular essa época do canal foi. No coração dessas séries, nós temos Drake & Josh, criada pelo infame Dan Schneider. E para tirar isso logo do caminho, eu sei das alegações relacionadas a Tim. Foram coisas terríveis, que se você não tem a menor ideia a que estou me referindo, eu aconselho a não procurar nada a respeito para não machucar os shows que talvez tenham sido parte da sua infância. Eu, porém, não vou falar nada dessas séries de evento, porque o propósito desse vídeo é te entreter, não te fazer vomitar. Então com isso fora do caminho, vamos contar a história deprimente do piloto de Drake & Josh. Para quem não sabe, pilotos, são episódios que são feitos com o propósito de serem mostrados para executivos de uma empresa de distribuição, nesse caso a Nickelodeon, para os executivos terem uma ideia se o show será aprovado para uma temporada inteira ou não. E diferente do que alguns de vocês esperam, o seriado não começou como Drake & Josh logo de cara. A dupla de personagens que eventualmente teve suas próprias histórias apareceu primeiro em um show de sketches e curta chamado The Amanda Show, que passou de 1999 a 2002, sendo o segundo programa de TV de Dan para Nickelodeon. Os dois personagens são basicamente o que você espera dos personagens, exceto bem mais jovens. Esses personagens ficaram tão populares que a Nickelodeon decidiu colocar esses personagens mais e mais dentro do programa. Até que com o dinheiro que o Dan fez com seus shows, ele dirigiu um piloto para Nickelodeon em 2002, data específica ainda não encontrada, usando um simples script, tentando pegar a mesma alma dos personagens de Amanda Show. O problema é que o piloto foi feito para Nickelodeon, não para o público. Por isso pouquíssima coisa se sabe sobre esse episódio. De fato, pouquíssimas pessoas sequer sabiam da existência desse piloto desde que ele foi mostrado para os executivos em 2002. Até que em 2003 o próprio Dan postou na sua conta do Twitter chamada Dan Moore uma série de screenshots do piloto e até um vídeo com algumas cenas do mesmo, mas ele deletou todos os posts alguns minutos depois. Mas, por quê? O script é o mesmo do primeiro episódio do show. Não é como se tivesse algo totalmente diferente que tivesse envelhecido mal e que fizesse a Nickelodeon ser vista de um jeito ruim hoje em dia. Talvez a Nickelodeon tenha dito para tirar o post do ar por alguma razão. E talvez essa razão seja porque tem algo diferente que eles não querem que a gente veja. O ator que faz o pai do Josh, ele é outra pessoa. Para quem não sabe, o ator que faz o papel do padrinho durante as quatro temporadas e dois filmes do show se chama Jonathan Gunstein. E ver qualquer outra pessoa fazendo esse papel é deveres estranho. Porém, eu não acho que seja tão absurdo que o piloto precise ser excluído da humanidade. Especialmente porque o ator do piloto, Stephen Furst, foi um ator famoso e que os diálogos do padrasto foram escritos com ele em mente. Foi dito que existem cenas do tão procurado piloto em um vídeo do canal da Dan Warp no YouTube, mas o link mostra que o vídeo está privado. Porém, por sorte, um arquivo desse vídeo foi encontrado na Wayback Machine nos mostrando um comercial do piloto do show. Mas, infelizmente, sem o pai nenhuma delas. Em 2017, o usuário da Lost Media Week, chamado AFX6010, estava à procura deste mesmo piloto quando se deu de cara com o perfil de um set designer. O cara responsável por planejar os backgrounds do show, que tinha um resumé dando um link do tão procurado 101 segundos que foram postados no Twitter de Dan 5 anos antes. Nos mostrando pela primeira vez em 15 anos, Stephen Furst como padrasto. Porém, como dá pra ver, claramente, esses 101 segundos não são nem perto do tempo total de cenas que o piloto teve. De fato, a gente nem sabe quantas cenas são. Claramente o piloto tem o mesmo roteiro que o primeiro episódio, mas será que esse piloto foi menor? Sim, eu lhe ensinei a minha própria. Aqui, me põe o roteiro. Pense rápido. Como disse, Dan fez ele com o seu próprio dinheiro. É esperado que ele iria gastar o mínimo possível. Até hoje, por mais que o piloto tenha sido 100% confirmado e cenas encontradas, o piloto, por completo, ainda está preso dentro dos cofres da Nickelodeon. E levando em conta o que rolou com Dan Schneider, é bem provável que ele seja liberado por ela. Ficando perdido, talvez pra sempre. É algo comum, quando os filmes começam sendo uma coisa, mas com o passar do projeto ele vira algo totalmente diferente, com o objetivo de ser uma moda do momento, ou simplesmente porque o projeto parecia arriscado demais pra ser lançado. Porque, como sabemos, filmes não são arte, são negócios. Acho que vocês devem ter ouvido falar, ou até mesmo visto, um filme meio esquecido no final dos anos 2000 chamado Bolt, Supercão. Bolt foi um filme animado pela Disney, que foca em um cachorro ator que acha que tudo que ocorre na série é real, e que realmente tem superpoderes. Na série, Bolt é um guardião de uma menina de 13 anos de idade, chamada Penny. E por tudo ser gravada de um jeito que o Bolt acha que a história é real, quando o episódio acaba com a Penny sendo capturada, Bolt assume que ela precisa ser resgatada de verdade, o que faz ele ser mandado por acidente para a cidade de Nova York. E depois de se encontrar com a gata em Hamster, as aventuras acontecem. E como deu pra imaginar, Bolt começou de um jeito muito diferente, e que discutivelmente pode ter sido melhor do que o filme que foi lançado. Chris Sanders foi o diretor do filme Lilo e Stitch, e depois de muita discussão, os executivos da Disney decidiram aceitar mais um projeto de Chris que estaria planejado para sair em 2007. Essa seria a obra-prima de Chris, sendo o projeto que ele mais queria fazer e que havia trabalhado por grande parte da sua vida. Ele tinha feito parte do roteiro, e havia começado a fazer boa parte dos desenhos, sketches, personagens, e desenhando as imagens de cena como ele as queria. O filme era pra contar a história de um cão chamado Henry, que seria a estrela no seu próprio show de TV, onde ele é um espião secreto. Poucas informações sobre o plot em si foram encontradas, especialmente porque algumas delas são tão antigas que não existem mais. Mas, segundo a entrevista que Sanders deu para o site Jen Hill Media, a história seria sobre ele deixando de viver nas riquezas e glórias de um cão rico, e no caminho de volta à casa, ele aprenderá humildade. O estilo do filme seria algo meio noir, estilo meio James Bond, com o personagem principal encontrando nas suas viagens personagens que parecem caricaturas de personagens desse tipo de filme. Num planeta onde animais e seres humanos dividem o planeta, nós encontramos Henry jogando poker com seus inimigos e recebendo drinks de garçonetes em Las Vegas. A Disney, porém, não estava acreditando muito no projeto, dizendo ser audacioso demais, constantemente sugerindo mudanças dentro do projeto. Mudanças essas que foram completamente ignoradas. Pela sua teimosia, Chris foi obrigado a se retirar do projeto em 2006, abandonando todas as suas ideias e as deixando nas mãos da Disney. O projeto então foi mandado para Chris Williams e Byron Howard, que fez Chris Sanders, o criador original, ficar com raiva e sair da Disney para entrar no Dreamworks. American Dog mudou tanto que virou outro projeto por completo, com o nome de Boat. Graças ao fato que a Disney não quer nada desse projeto ao público, pois iria mostrar que eles não deixam os artistas se expressarem de um modo que querem no cinema, pouquíssimas coisas foram vazadas desse projeto. Todas as que mostrei são apenas artes feitas para o filme, que foram encontradas em resumo de ex-animadores da Disney. E a única coisa animada que temos foi um teste de 17 segundos que foi mostrado em um show de animação internacional chamado Cygraph. No início de 2005, Sanders foi demitido no final de 2006. Então existe no mínimo quase dois anos de produção nesse projeto antes dele ter sido mudado para o que temos hoje em dia. Até hoje, nada mais do projeto foi vazado e com certeza vai ficar perdido para sempre, porque simplesmente não existem motivos para a Disney mostrar um projeto de amor e carinho de um ex-empregado. Como no vídeo passado, antes de falar dos assuntos bem mais interessantes, vamos falar de um assunto tão interessante que me deu dor de cabeça por um tempo. Tipo, o pessoal que viu o vídeo até agora não se inscreveu e não deu like. Tipo, esse pessoal não faz o menor sentido. No mesmo ano de 2001, a Nickelodeon estava procurando um modo interessante de promover o até novo filme animado de um menino inteligente chamado Jimmy Neutron. E porque tinham ideia de que esse filme seria sensacional, eles fizeram um evento especial, começando dia 21 de setembro, chamado Jimmy Neutron Takes Over Nickelodeon. Ou traduzindo ficaria algo como Jimmy Neutron Toma Conta da Nickelodeon. E seria uma série de interrupções de episódios de shows da Nickelodeon feitas pelo próprio Jimmy. Sabe aquele tipo de coisa que aparece no canto da TV, no logo do canal, que normalmente está fazendo promoção de um show que virá a seguir ou algo assim? Bom, seria basicamente isso, com o Jimmy saindo do logo da Nickelodeon.com. Exceto que teve um twist bem interessante. O Jimmy iria diretamente afetar os episódios e modificando visualmente, de modo que a cena ficasse totalmente diferente. Durante um episódio de Bob Esponja Anzois, Jimmy aparece saindo do lado da tela com uma máquina, que faz com que a cena em que o seu serigueijo está brigando com Bob Esponja e Patrick vire um show de marionetes com os personagens falando as mesmas falas, como se fosse outra versão do episódio. Nós prometemos, seu serigueijo. Preciso de uma promessa de marinheiro. Repitam depois de mim. Yoho, yoho, perto dos anzóis nunca mais vou. Yoho, yoho, perto dos anzóis eu nunca mais vou. É, Madre Pérola, fogo na popa. Oh, Madre Pérola, fogo na popa. Durante o episódio Hey Arnold, Helga sonâmbula, Jimmy aparece usando o episódio como se estivesse sobre controle do VHS, e faz Helga repetir a mesma frase várias vezes. Segundo o site da Lost Media Wiki, existem 24 dessas interrupções até o momento, com apenas 13 sendo descobertas por completo, 5 ainda estando perdidas, mesmo que ainda saibam da existência por causa de imagens, nada de vídeo, e 6 apenas dito existir, mas nada provado. Continuando assim, perdidas. Eu vou começar essa camada do vídeo mencionando algo que vocês provavelmente não sabem. Shrek não foi uma criação 100% original da Dreamworks. De fato, ele foi baseado em um livro com o mesmo nome, escrito e ilustrado por William Stagg. O livro teve o mesmo objetivo que o filme, ser um quebra de padrões de contos de fadas. O Shrek do livro era um menino mau que foi expulso da casa dos seus pais, o Pântano, e passa o resto do livro explorando o mundo, onde descobrimos que o Shrek tem o poder de ser tão fedido que tudo morre ao seu redor. O poder de cuspir fogo e o poder de comer raios. Ele tem seu futuro lido por uma bruxa, que diz que ele, junto de um burro, irá a um castelo, onde ele irá batalhar um dragão e se encasar com uma princesa mais feia que ele. O que acontece? Esse livro foi interessante porque ele chamou a atenção de um animador chamado Jeff Katzenberg, que nos anos 90 foi o diretor de animação da Disney, que fez parte da produção de filmes como Aladdin e Rei Leão. Ele ficou tão impressionado com o livro que ofereceu a Disney fazer uma adaptação, pois seria exatamente o oposto do que a Disney estava fazendo pelos últimos 15 anos. Na época dos anos 90, o CEO da Disney era Michael Osner, que aprovava os filmes. Enquanto isso, Frank Wells, o ex-CEO da Disney, seria um homem que chegava nos meios termos de criatividade das ideias. Então, se Asner não quisesse aprovar um projeto, Frank iria tentar mudar o projeto até Asner aprovar. Infelizmente, antes que o projeto de Shrek fosse mudado para algo que Asner achasse aceitável, Frank Wells faleceu em um acidente de helicóptero em 1994. Por não ter alguém que regulasse a relação entre Jeffrey e Asner, a relação entre os dois foi totalmente destruída, a ponto que Jeffrey foi demitido da Disney menos de um mês depois do acidente. Por isso, uma semana depois, Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg e David Goffin trabalharam juntos para fundar a mais nova empresa da animação que iria servir como rival da Disney, a DreamWorks. Se vocês se perguntaram o que são essas três letras embaixo da intro da DreamWorks, são as iniciais do sobrenome dos fundadores, Spielberg, Katzenberg e Goffin. E após alguns anos de animação 2D que não fizeram nada além de aceitável na bilheteria, Katzenberg teve a ideia de recomeçar aquele projeto que foi recusado pela Disney. O projeto começou como qualquer outro da época, sinonimado em 2D e por alguma razão com Leonardo DiCaprio como Shrek. Sério? Mas depois de pensar duas vezes, Chris Farley foi escolhido. Chris foi um comediante extremamente famoso na TV americana, sendo um dos favoritos de um show de comédia chamado Saturday Night Live. Até este momento, Shrek era um carinha feliz que não gostava de ninguém e amava viver atrapalhando a vida de todo mundo. Mas diferente do que o Shrek eventualmente virou, ele não quis ser aceito ou ser uma pessoa melhor, ele só era feliz sendo vilão da história e se dando bem no final. Por isso Chris Farley foi a melhor escolha, sendo ele um gordinho feliz que era a melhor parte de todo o episódio de Saturday Night Live. A parte visual do filme começou a ser feita antes da dublagem ter sido terminada, porque esse seria o primeiro filme animado em 3D da empresa. E para ter certeza que o personagem poderia sim ser convertido de 2D para 3D, foram feitos inúmeros testes de animação. Um desses testes se chama I Feel Good, que é uma cena de poucos segundos usando a música do mesmo nome de fundo animando Shrek com ele cantando. Infelizmente, nada em movimento desse teste realmente existe. Apenas 5 prints, que foram mostrados em um leilão da estátua de Shrek que foi feito como base para o modelo 3D. Esse era para ser o Shrek? Pensar que essa versão acabou virando a versão mais gostável que temos hoje em dia é bastante difícil de engolir. Um ano antes do filme sair, o áudio de Chris Farley estava 90% concluído e todos os animatics, que são os desenhos prematuros do que seria animação, foi mostrado a Jeffrey, que odiou o projeto, dizendo ser sem graça e estúpido. Esse, porém, não foi o pior dos problemas, porque duas semanas depois dessa apresentação, Chris Farley foi encontrado morto na sua casa. Agora, o filme não pode ser terminado e o filme teria que ser reescrito de qualquer jeito porque o personagem foi criado pensando em Chris como a voz. Após semanas de ideias indo para lá e para cá, os animadores criaram um teste de animação para a nova versão de Shrek. Esse teste foi a primeira cena do filme onde Shrek está no banheiro de fora e assim, Shrek estava virando o que amamos hoje em dia. Shrek virou um cara que ama ficar sozinho, mas que mesmo assim tem sentimentos de solidão e medo. Então, para fazer sentido a essa nova versão do personagem, Mike Myers foi trazido para fazer a dublagem. O resto é história, todos nós sabemos como Shrek foi um sucesso incrível, ganhando até o Oscar de melhor filme animado de 2001. Porém, como nós vimos, por três anos foi feita uma versão totalmente diferente de Shrek, com Chris Farley sendo Shrek e o estilo de animação, comédia e história sendo tão diferentes que parecem um filme novo. Também tem o fato que 90% do áudio de Chris foi gravado e algumas partes do filme animadas. E de todo esse filme, digamos que 80% do filme completo, apenas algumas imagens foram encontradas. Em uma data que não consegui encontrar, foi postado por um supervisor de animação da DreamWorks chamado John Gabbett no Vimeo, um clipe, agora deletado, de dois minutos e meio, com animatics e a voz do Chris Farley. E esse é até hoje o único jeito de ouvir Chris Farley como Shrek. Like I knew that I would, ba na 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 I feel good, ba na 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 Like I knew that I would, ba na 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 Hey! So good, so good, I got you! Não tão rápido! Me o meu dinheiro, fat boy! Quem? Me? An ogre! An ogre! Como eu nunca ouviu isso antes. Oh, oh no! Você é real! Você é desgustante! True, you're the most god-awful ugliest! That's me. Your mother... Alright, don't go there, ma'am. Must have been the most vile! Don't do it! Stomach-churning! Hideous! My... Mother, okay? Was a saint! É provável que ainda exista uma versão do filme por aí, talvez, projetos mais antigos foram encontrados em lugares mais obscuros, mas será que irá ser achado algum dia? Provavelmente não, então por mais que temos uma pequena ideia de como o filme seria, nunca teremos a versão 100% original. Huggers é aquele tipo de desenho que você via quando criança e continuava a ver assim que o show virou Huggers crescidos, e com o reboot claramente focado em um público maior, eles começaram a focar em assuntos mais adolescentes, que envolviam o tipo de coisa que você iria experienciar ao crescer, como fazer parte de um grupo, ou bowling, que infelizmente continua sendo algo comum, ou ir para um lugar amaldiçoado e receber uma fita com a cena de um fantasma lhe assombrando. Mas por mais que esse show seja focado em um público mais, bom, crescido, existe algo que foi criado para o show original que consegue ser mais sombrio e perturbador do que muitos shows para adultos por aí. O estúdio de animação que tomava conta de animar esse desenho tinha o nome de Clansky Sopo, esse estúdio existe como um estúdio de contrato, quando eles são contratados por outros estúdios para seguir um script que deles são feitos storyboards, e depois os animando sendo assim mandados para o estúdio que os pediram. Eles foram o estúdio que animou aqueles curtas dos Simpsons antes de virar um desenho completo, e antes que digam que a animação é bem ruim, bom, vocês estão certos, porque segundo Matt Graney, ele fez as bases dos storyboards de um modo bem mal feito, pensando que o estúdio iria as redesenhar, mas eles seguiram os desenhos de um jeito tão fiel que ficaram esses personagens feios, e com isso vocês entendem que esse tipo de trabalho não tem muito espaço para criatividade, você chega no trabalho, faz o que é dito e volta para casa, e isso claro é muito estressante para todos os envolvidos. Com todo esse estresse acumulado é comum os animadores arrumar um modo de aliviar, fazendo festas, eventos ou pegadinhas entre si, usando seu talento para fazer desenhos estúpidos e rirem no processo. Porém, um desses alivios passou tanto dos limites, que um dos executivos da Clansky Sobo teve que o destruir. Em 1998, Steve Russell, o supervisor de animação do desenho que depois passou a ser o diretor de Invasorzim, estava escrevendo um diário sobre o tipo de coisa que acontece dentro do estúdio com o objetivo de ter algo escrito quando se vem falar de aumentos e claro, caso ele queira demitir alguém. E durante um desses dias, ele se deu de cara com um dos modos que os animadores aliviaram o estresse no dia. Na sua mesa foram encontrados duas folhas de storyboard. Os animadores haviam pego essas folhas e feito cenas que os outros animadores iriam continuar. Então, quando você tivesse desenhado seus estresses, você iria passar para outro animador que iria continuar a história. Era incentivado a fazer a história mais bizarra possível usando os personagens da série de Hagrid. As primeiras duas páginas nunca foram encontradas, mas aparentemente contavam a história de como Angélica está agindo do jeito dela, sendo malvada e batendo no Tommy, mas bem mais violento do que você espera em um desenho assim. Ela então obriga o Tommy a pegar um suco na geladeira para ela, enquanto ela está deitada em uma almofada. Ele então pega um suco e coloca um desentupidor líquido e comida de cachorro e dá para ela. Steve viu esses desenhos e em suas palavras ficou enojado quando se rendeu e começou a adicionar suas partes por conta própria. Enquanto os outros animadores adicionaram três ou quatro quadrinhos, Steve adicionou doze. E desses doze, oito foram descobertos na terceira folha. A única folha das quatro que foi descoberta graças ao próprio Steve que tirou uma foto. O storyboard iria continuar com a mãe do Tommy, reclamando com o Tommy por tomar suco antes da janta, quando o pai do Tommy aparece e... Bom, essa é a parte do vídeo que vai ficar super pesado, então por favor, se você chegou até aqui, considere se inscrever e dar like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado e isso ajudaria demais. Obrigado. O pai do Tommy então chega abusando e gritando com sua esposa e falando coisas sexuais para Angélica, uma criança de três anos de idade. Enquanto isso, Tommy é forçado a beber o líquido que na vida real pode matar um adulto, fazendo-o ficar tremendo e passar mal. A parte de Steve então para e ele passa para o resto da equipe que começa a fazer essa história bizarra pior ainda, com cenas de... relações entre a Angélica e seu pai. Steve viu o que aconteceu com o storyboard e pegou todos eles e os destruiu, dizendo que não era para falar nada para os executivos da Nickelodeon. Nas palavras dele, eu fiquei enojado, até eu, quando vi o que virou da história. O que ele quis dizer com até eu, eu não sei, e nem quero saber. Mas por ele ter destruído todas as cópias do storyboard e tendo enviado apenas uma das quatro, três páginas foram perdidas. Tem uma chance, talvez até pequena, que exista uma cópia por aí, com as cenas impróprias que foram tão pesadas que tiveram que ser destruídas. Mas, levando em conta o conteúdo que tem dentro desses desenhos, vocês realmente acham que seria uma boa ideia isso vir a público? Esse assunto é tão errado e de mau gosto que eu me senti mal escrevendo isso no roteiro. Eu preferia que o resto dessa coisa ficasse esquecida para o resto da eternidade. Vocês acham que isso deveria ter sido para sempre esquecido? Deixar-se para o tempo apagar essa parte estranha e inapropriada do universo de animação? Esquecido como todos nós seremos, após apenas alguns anos, é como bem se disse, nós morrimos duas vezes, uma quando nossos corpos pararam de respirar e outra quando nossos nomes foram falados pela última vez. Aquele cara tem sérios problemas. E aí